Música Sobre leiomioma, você pode tirar as suas dúvidas a partir de agora pelo WhatsApp do BG pelo 996520105 E hoje eu estou recebendo ao vivo a médica ginecologista e obstetra, a doutora Talita Alves, para tirar a sua dúvida sobre leiomioma Ela já está aqui com a gente, leiomioma, seja bem-vinda, obrigado pela presença e para falar sobre essa doença que tem um nome até que soa estranho, leiomioma, bom dia Bom dia, obrigada pela presença, pelo convite Então gente, para os íntimos podemos chamá-lo só de miomas, mas o nome oficial é leiomioma, é o tumor benigno mais comum presente nas mulheres E a grande consequência dele é quando eles vão crescendo, podem comprometer a arquitetura uterina, podem causar sangramento, dor e até dificuldade para engravidar a depender da localização Por isso que é importante então a gente tirar essas dúvidas, leiomioma, mais conhecido popularmente como mioma Você que está na capital, no interior, tem dúvidas sobre esse assunto, envie para o WhatsApp do BG, lembrando de dizer seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você mora Vamos então aqui, aqui no telão do Fala Doutor, a Júlia Cardoso está ligadinha com a gente em Itabaiana e ela fala assim, leiomiomas, é um tipo de tumor, doutora? Explique melhor Sim gente, o útero é composto por uma camada de músculo e esse músculo pode desenvolver tumores que são benignos, que a gente chama de leiomioma ou mioma É bem comum e o curioso é que tem muita relação com os hábitos de vida, então a alimentação não balanceada, a obesidade, o tabagismo Pode estimular o crescimento desse mioma, desses tumores nas mulheres e cerca de 70% das mulheres vão desenvolver eles em algum momento da vida, então é bem frequente Tem mais uma pergunta aqui no Fala Doutor, próxima pergunta então, já podemos soltar Ana Carla de Jesus, ligada no município de Lagarto, bom dia para toda a população lagartense, terra da Maniçoba Por que leiomioma surgem com mais frequência na puberdade e também na fase fértil da mulher, doutora? Então gente, o mioma ele vai aparecer no período que a mulher começa a menstruar e normalmente ele desaparece ou ele para de causar problemas na menopausa Então não necessariamente vai acontecer na puberdade, mas quando a mulher começa a menstruar ela já vai ter estímulo de hormônios Porque os leiomiomas eles podem crescer também por estímulos hormonais, então muitas mulheres aí que usam anticoncepcionais e acreditam que eles estão protegendo elas do leiomioma crescer Na verdade eles podem até crescer com o uso deles, por isso que precisa de um acompanhamento médico bem de pertinho para ver qual é a melhor opção para tratá-los Fala doutor, hoje tirando as dúvidas sobre mioma, mais conhecido popularmente assim, Maria do Carmo, ligadinha em Santo Amaro das Brotas, bom dia Quais são os sintomas do leiomioma? Os principais sintomas, sangramento uterino, importante, dor, dificuldade para engravidar e o que ele mais causa nas mulheres é realmente o sangramento e o crescimento bem grande do útero E nesses casos a gente precisa avaliar onde eles estão localizados no útero para definir qual é a melhor opção de tratamento Isso mesmo é uma avaliação médica, né? Sim, a avaliação médica é muito importante e algo que eu quero falar para vocês mulheres é que mioma não é igual a retirar o útero É muito comum a gente ver mulheres tendo indicação de esterectomia que é a retirada do útero só pela presença dos miomas Hoje a gente tem diversos procedimentos que podem ser feitos para tratamento dos miomas conservando o útero, seja a cirurgia por vídeo, seja a esteroscopia, algumas medicações Então sempre procurem a ajuda de um médico mais especializado que foque na preservação do útero de vocês Tem mais perguntas então aqui no telão, fala doutor no ar, Carla Menezes, ligadinha em Santo Amaro das Brotas, como é feito o diagnóstico do mioma, doutora? Toda avaliação médica deve ter uma conversa com o paciente bem ampla, perguntando sempre como está o fluxo menstrual, perguntando sempre como está o impacto na qualidade de vida com os sintomas Há o exame físico, muitas vezes as mulheres se espantam quando a gente vai fazer o toque vaginal para sentir o tamanho do útero, mas isso é comum e deve ser feito E os exames de imagem, que vai envolver o ultrassom transvaginal, a ressonância e algumas mulheres precisam ser submetidas a esteroscopia Que é o exame onde a gente olha o útero por dentro para ver qual o grau de comprometimento da cavidade uterina pelo mioma Olha doutora Thalita, tem telespectadora interagindo aqui em tempo real pelo WhatsApp do IBGE, a Miria Santos de Aracaju, está ligadinha aqui na nossa capital Ela pergunta em que local do útero o mioma pode interferir na gravidez, doutora? Quando ele está dentro da cavidade uterina, ocupando bem o lugar onde o bebê ia ficar e se ele for muito grande, porque o mioma é muito grande, ele altera a arquitetura uterina E isso pode comprometer de engravidar e em algumas situações pode até trazer um desfecho obstétrico que não é o que a gente quer Como trabalho de parto prematuro, abortamento, então cada caso vai ser realmente um caso Olha, uma outra telespectadora também interagindo ao vivo em tempo real pelo WhatsApp do IBGE O nome dela é Maria Helena da Silva, ligadinha em Nossa Senhora do Socorro Bom dia, Maria Helena, obrigado pela audiência, ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutora Os miomas, tem alguma ligação com endometriose? Não, não tem Os miomas, eles, assim, se a gente for pensar que algumas doenças ginecológicas surgem por questões genéticas que são alteradas Porque o que a gente come, a quantidade de sono, o estresse, tudo isso pode alterar a genética do nosso corpo Que é o que a gente chama de epigenética Então quando a gente pensa que todos esses estímulos podem alterar o funcionamento do nosso corpo Existe uma origem parecida para os miomas, para a endometriose e para algumas outras doenças Mas não existe uma ligação direta entre eles, é tudo muito subjetivo Vamos então aqui a próxima pergunta, quadro, fala doutor Hoje aqui com a doutora Talita do The Cause Day Hospital Larissa Souza, ligadinha com a gente em Riachuelo Bom dia, população de Riachuelo que acorda cedinho, ligadinha aqui com a gente Quando saber se o leiomioma é caso de cirurgia e como é a operação, doutora? Tudo vai depender do sintoma e da localização dele e do tamanho A via cirúrgica, como eu faço laparoscopia, eu sempre vou tentar operar os pacientes de forma minimamente invasiva Mas é claro que quando a gente decide por uma via cirúrgica minimamente invasiva Que são aqueles furinhos bem pequenos na barriga Existe sim a chance de precisar fazer o corte e retirá-los Ou então, se esse mioma for um mioma que fica dentro da cavidade uterina Existe um procedimento chamado esteroscopia, que permite a retirada deles E é bem legal porque a paciente sai no mesmo dia do centro cirúrgico A gente faz isso lá no decóis O grau de complicações é muito pequeno e o resultado para aquela mulher é absurdo Uma mulher que sangrava muito, que sentia muita cólica, ela fica super bem depois Mas isso vai depender do tamanho, da localização Isso só é avaliado através de um exame específico para identificar onde exatamente está localizado o mioma? Sim, através sobretudo da ressonância magnética e do exame físico A ressonância ela consegue dizer direitinho para a gente Onde é que estão os miomas, se eles estão mais para dentro do útero, se estão mais para fora E nos ajudam a mapear a estratégia cirúrgica Então é bem legal porque a paciente já vai para o centro cirúrgico sabendo tudo que vai ser feito com ela E a gente até decide algumas coisas juntas, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutora Talita Alves A Ana e Batista ligadinha com a gente em instância É comum uma paciente ter mais de um mioma, doutora? Ai sim, gente, é bem comum Às vezes os miomas eles andam juntos E se a gente for pensar no que a literatura médica fala, teoricamente eles não têm cura Então fazer a cirurgia para tirar um mioma não significa que outros não possam surgir E é por isso que eu sempre reforço no consultório a importância dos hábitos de vida A importância da gente identificar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso corpo E fazer com que ele não tenha o crescimento descontrolado de células, né? E os miomas entram nisso Então é importante uma alimentação balanceada É importante a gente estar evitando comer muito produto industrializado Beber bastante água, fazer exercício, cuidar do sono Tudo isso pode estimular de forma positiva também o nosso útero Tudo isso está totalmente ligado à qualidade de vida da mulher Vamos a mais uma pergunta então aqui no quadro Fala Doutor Hoje tirando as suas dúvidas sobre miomas Ana Luíza dos Santos ligadinho com a gente em Carmópolis Bom dia para quem está ligadinho aí em Carmópolis Uma mulher na menopausa pode ter lei ou mioma? Sim, nem sempre os miomas vão desaparecer porque a mulher entrou na menopausa O que pode acontecer é uma redução do tamanho deles Uma alteração da forma e ela parar de ter sintoma Uma coisa que a gente fala é Aquele mioma que não incomoda, que ele simplesmente só existe Ele pode ficar lá A gente não precisa necessariamente mexer Ou entrar com alguma medicação Então na menopausa a gente pode ter um mioma que já existia Mas é muito difícil uma mulher na menopausa começar a ter o desenvolvimento de miomas Nesses casos, essa mulher precisa ser avaliada Para afastar o que possa ser Porque nem sempre é mioma Vamos lembrar que mioma ele é benigno Ele não é um tumor maligno Olha, tem população aqui acompanhando a entrevista Lá no povoado Nova Descoberta A Maria dos Passos, obrigada pela audiência Ela fala assim, eu tenho 5 miomas Tenho 46 anos, mas não tenho sangramento A misturação vem normal E aí ela questiona É necessário tirar o útero pelo fato de ela ter 5 miomas? Não necessariamente Inclusive se você não sente nada Provavelmente não precisa fazer nada A não ser que seu útero esteja muito grande É só em uma consulta para a gente avaliar E quando você fala em útero grande Isso só é demonstrado no exame? Sim, porque só para vocês verem O útero, o tamanho normal dele é como se fosse uma pera A fruta pera mesmo Os miomas fazem eles crescerem Eles vão ficando do tamanho de um mamão Do tamanho de um melão Tem miomas do tamanho de uma melancia Então vejam, um útero tão grande Ele pode atrapalhar a vida da mulher Com vontade de fazer xixi toda hora Às vezes dificulta de ir ao banheiro Então todos esses sintomas associados ao tamanho do útero Vão guiar a gente para um tratamento Se é um útero com cinco miomas Mas ele está pequenininho lá Tipo uma pera, tipo uma maçã A gente não precisa fazer nenhum procedimento O que vai levar a condução Para um procedimento mais invasivo Seja uma cirurgia, por exemplo É o tamanho e o sintoma Olha, a Gelsa Gelsa, fala seu nome completo para mim Ela está ligadinha em Capela Bom dia, população capelense E aí ela fala assim O meu mioma está murchando Acho que ela quer dizer assim Diminuindo, né? De tamanho E aí ela questiona Precisa fazer cirurgia? Não, ainda mais que se ele está diminuindo Sempre correlacionar o tamanho do seu mioma Com o que você sente Normalmente mulheres que não sentem nada A gente não faz nada Então é um ótimo sinal Para a telespectadora Gelsa Telesantos É um ótimo sinal Quando o mioma começa a diminuir Significa o que? Então, às vezes ele vai diminuindo Por a menopausa está chegando Porque diminui a quantidade de hormônios no corpo E ele vai diminuindo Porque perde o seu estímulo E uma outra situação É que a gente tem que lembrar Que exames feitos por pessoas diferentes Terão tamanhos diferentes Então, às vezes ela fez um exame com uma pessoa em um ano Com outra pessoa em um outro E a variação, às vezes, da máquina e da pessoa que fez o exame Pode levar a uma sensação de que ele está diminuindo Mas às vezes ele está até do mesmo tamanho O importante, na verdade, é que ele não esteja crescendo Progredindo e prejudicando a qualidade de vida da mulher Queremos agradecer a presença e a participação Da doutora Talita Alves Ela que é ginecologista, obstetra Faz parte do time do The Cause Day Host Então, esse grande parceiro nosso Aqui no Balanço Geral Manhã Lembrando que na semana que vem Tem mais quadro Fala Doutor Toda quarta e sexta-feira Doutora Talita, muito obrigada Obrigada Obrigada